Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas chegou o dia das mulheres Já passou de meia noite Então pronto Vai E no dia das mulheres As mulheres não podem pedir presente Claro que não Não tem dia dos homens Eu ia falar um dia dos homens Tu não me deu nada Mas eu vou te dar Não sei Ficar no ar Tá cansadinho É mesmo Fério Imagina Trabalhou Estudou ainda Treino Um pouco Sai tudo quebrado Destruído Também tô cansado Trabalhei o dia todo Dá uma descansada também Dormir Dormir já Ó Beijinho primeiro Tá bom Tá mais Você para Não tá limpo Pra que que eu vou dar uma blusa que você gosta Fica tranquilo Descansa aí Descansa aí Vou dormir também um pouco Relaxa Fica em paz Descansa aí Tadinha 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 Tá cansada Merece um descans Tadinha Tá cansada Merece um descans Relaxa Relaxa Te amo Te amo Vou continuar fazendo Amanhã você tem uma surpresa Até amanhã de manhã Não Nada Fica só no alto